Alex Caldera Onde está aquele amor Que nasceu em nós O que aconteceu com ele Morreu de repente Nossos beijos já não tem O mesmo sabor E o nosso amor acontece Como um caso qualquer Tão de repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções E o tempo passa e nós dois Mergulhados nas mentiras Ilhados de solidão É o fim Desta nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito Sentir no peito O verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações Em outros corações Quero ter um novo dia Quero ter um novo dia Quero ter um novo dia Em outros corações Em outros corações